Música E aí torcida do Fogão, estamos contando com vocês. Quarta-feira temos mais um jogo importante para a nossa equipe. Na Copa do Brasil, esperamos vocês. Um abraço. Fala galera do Fogão que está falando que é o Sassá, passando para falar para vocês. A gente vai aparecer no estágio quarta-feira e o moleque que vinha com a camisa não paga o ingresso. Estamos juntos, contamos com o apoio de vocês. Fala galera Alvinegra, estou aqui para convocar todo mundo nessa quarta-feira para estar nos ajudando a mais um compromisso, uma nova competição. Contamos com o apoio de todos vocês, tenho certeza que nesse grande ano a gente possa chegar muito longe nas competições. Então um abraço e contamos com a torcida. E aí mulheres gloriosas, quarta-feira agora, se vieram para a camisa do Botafogo, poderão entrar de graça, tá bem? Espero a presença de vocês em peso, tá bom? Um beijo para o amigo cearense. Tchau. 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 Tchau.